Boa tarde, pessoal. Eu sou o Doug, eu sou aqui do time de marketing da RD e agora eu estou aqui para bater um papo muito legal sobre diversidade. E para isso eu estou com o Vitor, que é o CEO e co-fundador da Profissas. Vitor, primeiramente, muito obrigado por bater esse papo comigo. Eu queria que você contasse um pouco da Profissa para o pessoal, contar o que é, qual é o trabalho de vocês. Bom, pessoal, prazer, Douglas. Obrigado pela entrevista. Pessoal, a Profissas é a escola da diversidade. A gente atua ajudando as empresas a serem mais inovadoras, plurais e com isso conseguirem expandir os negócios. Como que a gente faz isso? A gente tem programas de educação corporativa para treinamento e desenvolvimento das pessoas, tanto para impulsionar a carreira da galera com foco nos grupos subrepresentados, mas também para sensibilizar e letrar para a diversidade e inclusão. Isso é fundamental, né, Doug? Porque se a gente não trabalhar os dois lados, só impulsionar as pessoas e não criar espaços que realmente sejam acolhedores e impulsionadores, nada feito. E além disso, a gente também atua com eventos, né, a gente tem muito conteúdo disponível nas redes, depois eu vou deixar os contatos para vocês encontrarem a gente. Então, para a gente transformar o mercado num lugar mais plural, inovativo, a gente conseguir expandir os nossos negócios, tudo passa pela educação e pela diversidade e vocês podem contar com a Profissas News. Eu acho isso muito legal, é uma coisa que você me fala que é sobre as pessoas, elas são plurais. Hoje a gente é plural e eu acho que a partir do momento que a gente trata essa pluralidade dentro de uma empresa, que a gente começa realmente a falar sobre diversidade, né? A gente não pode esquecer a individualidade de cada um. E aí, ainda falando do trabalho da Profissas aqui, eu sei que vocês participaram, né, ajudaram a gente numa trilha de conteúdo exclusivo para falar de diversidade. Eu queria que você contasse para a gente aqui um pouquinho, dando um contexto para o pessoal de casa, como que foi essa participação, como que foi fazer essa trilha. Muito bom, Doug. Obrigado pela oportunidade de falar disso, porque é um orgulho para a gente, tá? Dessa grande parceria que a gente fez. Pela primeira vez, o RD Summit, que é o maior evento de marketing e vendas da América Latina, né, dedicou um bom tempo, uma boa parte da sua programação para falar de diversidade e inovação. Então, é uma trilha inédita. E quem faz parte desse evento, você que está assistindo a gente, que está aqui curtindo, está acompanhando aí, de onde você estiver pelo Brasil, está participando de algo inovador, transformador. É a primeira vez, essa trilha, com mais de nove conteúdos, está trazendo palestrantes, especialistas e plurais para sentar no palco do RD Summit. E, além disso, a gente também fez uma curadoria que foi mais ampla, para trazer esses perfis para sentar em vários conteúdos dessas 130 atrações, né, de conteúdo que o RD tem na programação. Então, nós ajudamos na curadoria do evento para ele ser mais potente, mais plural, mais profissa. E também fizemos essa trilha inédita, trazendo muito conteúdo bacana. E, fora isso, a gente está aqui, né, no Parque Unesco, que foi um espaço só criado pela Profissas, com a Unesco Social, Greenpeace, para a gente poder falar de sustentabilidade, de educação e de diversidade, né. Isso tem tudo a ver com marketing e vendas. Eu tive uma palestra aqui, foi sem diversidade, sem negócio, para mostrar que, se as empresas não entenderem que esse tema tem que fazer parte do pilar estratégico da empresa, assim como as metas de venda fazem, assim como o alcance nas redes sociais fazem, a gente não vai conseguir continuar expandindo e lucrando mais, né. Porque é tudo sobre pessoas, é a gente que transforma, é a gente que faz acontecer. Então, quanto mais a gente se conectar com todos os nossos públicos, mais a gente vai continuar fazendo os projetos crescerem. É, eu acho que isso, eu acho essa, na verdade, uma pauta sensacional. Eu falo até mesmo por fazer parte do Comitê de Diversidade aqui da RD. Tem uma coisa que a gente sempre fala, às vezes parece meio clichê, e está estampado aí pela RD Summit inteiro, que diversidade, ela é um fato, e a inclusão, ela precisa ser um fato, né. Então, a gente está sempre tentando trabalhar essa pauta de forma constante. E aí, até falando aqui para o pessoal de casa, eu sei que você preparou um artigo, esse artigo está disponível, está até trazendo um pouquinho aí do que você trouxe nas nossas palestras. Esse artigo, pessoal, ele vai ficar aí disponível para vocês, já deve estar subindo aí pelo chat, mas eu queria que você contasse para o pessoal o que eles podem esperar, se a gente tem mais algum tipo de material assim no nosso blog. Boa. Muito legal isso que você falou sobre diversidade ser um fato, porque foi uma das grandes mensagens que eu quis passar na minha palestra, sabe. Diversidade não é sobre a outra pessoa, é sobre mim, é sobre o Doug, é sobre você que está assistindo agora. É a nossa natureza plural humana. Nós somos seres complexos, diferentes, e essa é a nossa maior riqueza. Nós não somos todos iguais e está tudo bem. Isso é o mais legal que a gente carrega dentro da gente. Está até escrito aqui no nosso stand que a nossa identidade é o nosso maior superpoder, né. No meu artigo eu falo um pouco dessa pluralidade, e eu também retomo um pouco da minha palestra, né, justamente sem diversidade, sem negócio. Então, está disponível lá no blog da RD, vocês podem ler tudo. Lá eu conto muito mais do pouquinho que eu trouxe aqui para o evento. E também tem artigo da minha sócia, a Sônia Lesse, que falou um pouquinho de negritude, de como potencializar pessoas negras e como que isso é importante para o mercado. Tem blog do meu sócio, o Lucas, que falou de habilidades humanas e como que isso é importante para a carreira e para os negócios. Então, está tudo lá. E aproveito para deixar também aqui os nossos contatos. Você pode acessar a arroba somosprofistas no Instagram para conhecer tudo sobre a gente. E no LinkedIn é só procurar profistas, que tem tudo lá e muito conteúdo bacana para a gente continuar essa conversa. Sensacional. Vitor, eu quero agradecer aqui. Foi um papo sensacional. Acho que o trabalho que vocês fazem é totalmente significativo. Acho que só estão agregando cada vez mais. É uma honra ter vocês aqui com a gente no RD Summit. Eu vou deixar aí o pessoal de casa voltar para os nossos conteúdos, voltar aí para todas as nossas trilhas e tudo que a gente preparou para vocês. E, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês. Estamos juntos. Espero que ano que vem a gente faça ainda maior essa trilha e traga mais pluralidade para a RD Summit. Perfeito, Vitor. Agora, pessoal, de volta aí no estúdio. É com vocês.